Bom dia pessoal, estamos aqui em Niterói, Gragoatá, nesse lugar maravilhoso para mais um dia de pescaria. A linha já está na água, tudo prontinho, só aguardando o peixe subir. Meu lindo está ali embaixo, quem está pescando com a gente hoje é o Luiz Pescando, que top! Quem não conhece o canal dele vai lá dar uma olhadinha e vamos ver o que a gente consegue subir para mostrar a vocês. Vamos embora, a meu lindo aí, Luiz Pescando, dá uma olhadinha lá no canal dele, gente, é top! E vamos embora subir o peixeinho! Vamos embora, sem carbono, peixe churrado! Bateu um peixinho aqui, gente, vamos embora ver o que é. Uau, que coisa mais linda! Olha, que coisa mais linda! Vai ter frito, gente! E a carne, o peixe que eu mais gosto! Uau, gente, que coisa! Uhul! Parabéns! Que pequeno aqui é, amor, que coisa mais linda! Parabéns, pescado! Vamos embora para mais! Vou falar agora, bom dia para geral de razão, meu amigo, o cara é pé quente, o cara chegou, o peixe chegou junto! Luiz chegou, o peixe chegou junto, aí, ó! Aí, galera, com menos de um minuto, calinha na água, aí, ó! A fera aí, ó! Gente! Vamos para o casal que pesca o nome do canal, é? Laura, eu te pesco, é! Laura, eu te pesco, aí, ó! Gente! Estou bem, cá do outro lado da poça d'água, aí, não adianta! É literóide? Não, aqui é outro patamar! Agora para mais! Bateu um peixe aqui na linha do Luiz, hein! Vamos ver o que é, gente! Estou pegando, maluco! Soltou, soltou, hein! Pô, fácil, não! Soltou! Soltou! Putz! Caraca, que peso, mano! Soltou mesmo, Luiz? Aqui, soltou! Meu lindo foi ali pegar mexilhão, para a gente usar na pescaria também. Por enquanto, está devagarzinho, a malé está muito seca. Ali, ó, quando você chega aqui no Graguatá, que vê a areia ali, daquele jeito, é porque o peixe está comendo longe. Mas, vamos lá! Daqui a pouco, a malé vai subir. A gente já vai estar com um mexilhão, tem algum lugar que chama de sururu. E vamos ver o que a gente consegue subir para mostrar a vocês. Mas tem um peixinho aqui na linha do Luiz, vamos ver o que é. Nossa, está longe a barra. Ele arremessa longe? Vamos ver o que é. Isso aí, gente, é o Luiz pescando. É uma coisa pequena. É um peixinho pequeno, né? Vem, mas é pequenininho. Ó. É um michole. É um michole, gente. É gostoso? É. É um michole, Luiz, persegue. Gente, o michole persegue, Luiz. Até que no Graguatá, veio... Até em Graguatá não tem jeito. Tem ele aí, ó. Vamos embora para mais. Vamos embora para mais. Parabéns, pescador. Oi, Zé. É isso aí, rapaziada. Olha aí, ó. Graguatá também, né? Está um micholezinho representando aí. Não merece o like e comenta, hein? Isso aí, Zé. Vamos embora para mais. É o Luiz pescando, hein, ó. É o Bobo e o Bergão. É o Luiz pescando, Zé. É isso aí. Olha, o Luiz pescando. Gente, que vai estar linda. É em Graguatá, galera. É o da hora pega. É o da hora pega. Eu vim ver ele. Opa. Será que é o pai? Eu acho que... Vai ser já uma corvina, né? Ih, rapaz. Não é um banhacu, não. Não é um banhacu. É não. É ele? E olha lá, tartaruga atrás, ó. Olha lá, que tem, ó. Olha a gaveta, que não está aí no bicho. Não é um banhacu. Gente, não é um banhacuinho. Ô, carro, vai lá ajudar ele. Cuidado aí, Luiz, pelo amor de Deus. Olha essas pedras aí. Nossa, é uma horária, hein. Soltou, viu? Ai. Soltou ali, né? Ela é pequena também. Pequena. Soltou? Soltou. Porque a pressão... Esse murinete, ele não tem força para arrastar, não. Ai. Tem esse caveirão aqui, eu soubo com ele, ó. Bateu na água. Bateu na água, foi embora. Olha lá o tanto que ele engoliu o anzol. Olha aqui. Olha aí, dessa vez, ó. Pegou no talo do aço, levou tudo. Foi até em cima. É. Ele engoliu mesmo, guerreiro. Olha aqui, ó. Olha onde ele cortou, ó. É, que é pesado, pô. Bateu um peixinho aqui na linha do mar, gente. Vamos ver o que é. Vem, pô. Vem, pô. Tá insolindo. Vem, pô. Põe por baixo, pera aí. Mas, vai com calma. Vai, tá insolindo. Vai, pô. Anda. Caraca, o teu amor de um céu Que meu Deus do céu Ei caô, vai pular ai dentro caô Representei Representei Vai ai Luiz Filma ai parceiro, isso ai é pra vocês Que linda Gente, deu um batidão Mostra aí, pescador Gente, olha que coisa mais linda Na linha normal, olha que coisa mais linda Parabéns, pescador Mostra aí Que coisa linda Parabéns, representou Vamos embora para mais Parabéns, pescador Aí gente, a pescaria hoje está show Luiz, Marcos pegou Olha a Laurit aí gente Olha aí, Engraguatá Bambu empenou Olha a felicidade dela Olha o tamanho da criança Quer pegar barco gigante galera? É aqui Engraguatá Aí Laurit aí Arremessando e puxando Show de bola Engraguatá família Pode vir Pode vir que a diversão é garantida Pode vir que a diversão é garantida Aí ó Aí ó É o berço do Baiacu galera É o berço do Baiacu aí ó Vem que vem É Laura de Pescando Olha a felicidade aí ó Show Vai ter outro peixinho aqui na linha do Marcos Gente, só está dando Marcos hoje Hoje é dia do mar Vamos ver o que é Olha eu quero pedir você para curtir Comentar e compartilhar hein Marcos está brilhando hoje Marcos está brilhando hoje Marcos está brilhando hoje Cocorocossauro Mostra aí pescador Mostra aí ó Passa aí na telinha Olha que coisa linda gente Isso é Cocorocossauro Nossa Não é Não é a Cocorocassauro Ah Cocorocassauro Passa aí ó Passa aí Passa aí Parabéns Pescador Valeu Valeu Tamo junto Vai dar um frito hein Bateu um peixinho aqui na linha da Fátima Gente Vamos ver o que é Vai rodando Vai puxando amiga Vai puxando Puxa amiga Puxa amiga Mostra aí amiga Mostra aí amiga Mostra aí Olha que lindo Mostra aí amiga Passa na telinha Olha isso aqui gente Não é uma Cocorocassauro Parabéns pescador Isso Luz meu mano Gente Tá top Parabéns Parabéns É a Luz pescando Luz É a Laurete pescada né Chegando no rodo Se encontrando aqui no Aguapai Tá desse jeito Tá vendo Gente Olha essa capinha aqui Faz varas Tudo guardadinho Bonitinho Sabe quem fez? A fatinha Uma inscrita no canal Vem aqui trazer Eu também ganhei Daqui a pouco mostra pra mim Olha gente Olha que show Eu vou colocar na descrição Do vídeo O contato dela Tá bom? Olha só gente É muito tranquilo Aqui dentro Eu botei Duas varas 4,20 E uma 3,90 Aqui dentro Show E ainda tem espaço pra mais E o espaçozinho Pra guardar Pra guardar Ó Pra você botar Suas pernadas Carteira Documento O que você quiser Que top Que top Gente Patrinha Artista Obrigada Amiga Obrigada Parabéns Obrigada Tá bom? Quem quiser É só entrar nos comentários Fazer o pedido Eu vou colocar na descrição Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha aí Tá bom? E pode encomendar Obrigada Amiga Valeu Ai meu Deus Gente Nós estamos encerrando a pescaria Porque temos um compromisso Olha Olha eu vou pedir a vocês Para entrar lá no canal Do Luiz Pescano Segue lá Dá um joinha Olha os vídeos dele Vocês vão gostar Sem carvão não tem churrasco Uhul Marquinho Esposa da Fátima Todo meu Olha só Muito obrigada Tá bom gente Até a próxima Perto você aí Perto do Luiz Não é Luiz Não é meu parceiro Tudo nosso Até a próxima Vamos voltar mais outras vezes aqui Isso aí Muito obrigada Gente Foi uma tarde maravilhosa Até a próxima pescaria É boa tarde É o ponto de pesca de Niterói Os melhores aqui de Niterói Gente Vamos lá Assisti-los pescando Veja lá os vídeos dele E assiste esse vídeo também É o que você faz um cento Quadrado aqui Mas o mais alto As pessoas enfiam muito nele